Uma afirmação correta, a negação lógica, a afirmação é... Então, pessoal, ele está pedindo a negação lógica. Cara, qual é o bizu para negar o todo? Sempre que aparecer esse cara na frase, não troca ideia, não. Método MPP, negação do todo. Para negar o todo, você vai usar o PEA mais o não. O que seria o PEA mais não? Pessoal, vamos lá. Exemplo que eu sempre uso, dou sempre esse exemplo. Todo político é honesto. Negação. P, P de pelo menos. Pelo menos um político não é honesto, algum político não é honesto, ou existe algum político que não é honesto. Repetindo. O PEA de quê? P. P de pelo menos. Pelo menos um político não é honesto. Eu só troquei a ordem, né? Vamos lá. O E. O E de quê? De existe. Existe um político que não é honesto. Ou o A. O A é de quê? De algum político não é honesto. A mesma coisa para cá. Então, eu vou usar o PEA. O primeiro cara é o PEA. Vou usar aqui o PEA. O PEA de pelo menos. Não é isso? Como é que vai ficar aqui a negação? Pelo menos um amigo não foi embora ou sobrou o que comer. Pessoal, cuidado. Esse não, tá? Esse não é de negação. Tá? Esse não é de negação. Quando eu negar aqui essa parte, que eu até marquei ali com parênteses, eu tô negando o E. Qual é a regrinha para negar o E? Pô, toda hora tá aparecendo, né? Troca o E pelo OU e nega tudo, né? Vai ficar pelo menos, ó, pelo menos um amigo não foi embora ou... Sobrou o que comer. E isso aparece aonde, pessoal? Na letra C. Aparece na letra C. Pelo menos um amigo não foi embora ou sobrou o que comer. Claro, o todo, ele sai da frase e dá lugar ao pelo menos, né? Beleza? Então, pelo menos um amigo não foi embora ou sobrou o que comer. Maravilha? Qual é o gabarito? Letra C de casa. Vamos lá. Obrigado.